Que Deus te abençoe ricamente a sua vida, obrigado por você estar conosco nesta série aqui A série Reconstrução, Aprendendo com Neemias Compartilhe isso aí com mais alguém, mande no grupo de Whatsapp aí, dos seus amigos, grupo da família Eu tenho certeza que esta mensagem é para quem você enviar Deus vai falar com essas pessoas que necessitam às vezes de ouvir esta mensagem Seja um agente de Deus, deixa Deus agir, deixa Deus te usar isso aí Compartilhe isso aí também, tenho certeza que muitas pessoas há necessidade de ouvir a palavra de Deus constantemente Então Reconstrução, Aprendendo com Neemias Vamos orar pelo dia de hoje, ó eterno Deus Que através desse ensinamento de Neemias podemos aprender um pouco mais Senhor, através da tua palavra Esteja conosco, completando esta mensagem em nome de Jesus Amém e graças a Deus por isso Olha só, hoje já é o quinto dia desta série de 22 capítulos Então hoje com o tema de identifique a oportunidade diante de você Às vezes vai ter oportunidade, Neemias, nós vamos enxergar na ótica de Neemias Quais foram, qual foi a oportunidade que ele enxergou Conforme nós temos visto, aqui foi colocado diante de Neemias um problema Colocou diante dele, Jerusalém estava arruinada e o seu povo sofria humilhação Levaram isso para Neemias Neemias não foi aquele agente negativo de ficar negativando, colocando que agora vai ser destruído Não, não, seja a pessoa que vê a oportunidade e acha a solução para a saída para essa situação Quantas vezes nós nos parecemos, parecemos estar em situações semelhantes como essa de Neemias Recebemos um relatório, recebemos um diagnóstico médico de alguma situação Quem sabe colocando diante de nós o diagnóstico da saúde, sim, às vezes Que não é favorável para nós O médico diz, olha, vai ter que fazer uma cirurgia, não tem jeito mais, você vai tomar esse remédio pelo resto da sua vida Quem sabe é um problema com seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo Porém nós aprendemos com a atitude da história de Neemias Que toda crise, que toda crise traz consigo uma oportunidade Que por vezes, justamente com o problema, há uma solução Às vezes você enxerga só a dificuldade Mas começa a olhar com outra ótica Pedindo a direção de Deus para que Ele te mostre aí uma solução Uma saída dentro deste problema, Senhor, que Ele mostra uma saída Justamente com o problema, há uma solução Diante disso, diante de uma má notícia sobre Jerusalém Neemias também parece que diante de si, aquela solução não chegaria Ele vê que, às vezes, não chegaria Jerusalém estava destruída Às vezes ele não conseguia enxergar ali a solução Neemias identifica diante de si a oportunidade Que se apresenta através do seu serviço relacionado ao rei Ele percebe que naquela situação, quando ele recebe o relatório Ele não pode fazer nada Mas ele percebe uma oportunidade na posição que ele tinha dentro do reino Do rei da Síria ali Ele percebe, opa, peraí Eu posso usar aqui a minha intimidade O meu momento com o rei E isso pode ser uma solução, uma saída Em alguns momentos a solução para o nosso problema está diante de nós Como estava diante de Neemias E precisamos apenas identificá-los E esse processo de identificação é através do que? Da oração Por isso que quando Neemias recebe ali O diagnóstico, ele vai para a oração Então nós devemos pedir a Deus Para que conheça, apresentar a Deus os nossos problemas As nossas diversidades Para que Deus mostre para nós a saída Para que possamos sair Veja só, Neemias 1.11 vai dizer para nós assim Ó Senhor A oração, o finalzinho da oração dele Ele diz Ó Senhor Estejam, pois, atentos os teus ouvidos A oração do teu servo Ele diz Olha, esteja, Senhor Atento A minha oração A oração do teu servos Ou seja, não só a oração dele A oração dos outros Do povo dele Dos judeus Que estavam ali Às vezes orando com ele Ou estavam orando lá Lá com ele Distante dele Que desejam temer Ao teu nome Quando diz temer ao Senhor É a obediência É o cumprimento das regras Estabelecidas por ele E pela doutrina cristã Quando a gente fala de temer É a obediência É o cumprimento das regras Porque você vai perceber na frente Aqui no livro de Neemias Que ele faz tudo isso Porque aqui mesmo Antes ele fala Que aquele povo pereceu Porque não cumpriu ali O que estava descrito Na palavra de Deus Aí ele diz Olha A oração do teu servo Temer o teu nome E faz prosperar Hoje o teu servo Dá-lhe graça Perante este homem Em oração Entram Eu Então era eu Copeiro do rei Ele diz Olha Eu era copeiro do rei E eu faço aqui A minha oração Para que o Senhor venha E ouve a minha oração Em 1 Coríntios 10,13 Diz assim Olha aqui O que o escritor está dizendo Olha Você vai ser tentado Você pode ser tentado Mas a tentação humana Que você vai ter É uma tentação Que você pode suportar Mas você vai achar Um escape Para fugir Desta tentação Para não ficar Nesta tentação Salmo 119 Diz hoje Desvenda Ou seja Retira Os meus olhos Para que veja As maravilhas Da tua lei Desvenda Às vezes O próprio Jesus Cristo Está dizendo Às vezes Ele diz que a gente Está julgando A gente está olhando Dentro dos olhos Às vezes Está olhando Dentro dos seus olhos Está vendo Dentro dos seus olhos Um 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 cisco Mas não é capaz O suficiente Para enxergar Nos próprios olhos Antes de julgar O teu Que nos olhos dele Foi uma tábua Na frente Então aqui Quando o salmista Diz Olha Desvenda os meus olhos Ou seja Deixa eu ver Desvenda Mostra para mim Senhor Para que eu possa ver Em 2 Reis 6, 15 e 17 Assim E o moço E o moço do homem De Deus Levantou Os olhos Maior 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 é o que está Conosco Maior é o que está Contigo Maior é o que está Comigo O nosso Deus É maior que toda Dificuldade Que todos os problemas Que você está passando Vamos orar Ó poderoso Deus Abra os olhos Senhor Assim como eu estou Tirando esses óculos Que o Senhor Venha abrir os olhos A visão deste homem Desta mulher Para que vejam Senhor Deus Maior és tu Senhor Do que todas As dificuldades Que todos os problemas Que todos os desafios Desta terra Pai querido Mostra a saída Dentro desta dificuldade Que este ensinamento De hoje Senhor Que cada irmão Cada irmã Que aqui esteja participando Possa compreender E fazer uma oração Diante de ti E que o Senhor Possa abrir os olhos Abrir a visão espiritual Deste homem Desta mulher Senhor Eu peço Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém E graças a Deus Por isso Que Deus te abençoe Ricamente Na sua vida Amém E graças a Deus Por isso